Falando de moda aqui na Louvre, e hoje nós vamos falar da nova coleção que vem chegando, das tendências da coleção outono-inverno aqui na Louvre. Eu tô aqui com a Mames, muita coisa bonita chegando. Ai, nem fale, a gente fica encantada quando começa a chegar a coleção nova e o outono-inverno já chegou aqui na Louvre. E ele chegou cheio de cores vibrantes, cores bonitas, cores alegres, porque o outono-inverno veio assim, eu acho que numa energia muito boa, de muita alegria, uma coisa assim muito pra cima. Agora, ao lado desses tons tão alegres, como o verde, o flu, vieram cores assim muito vibrantes, também a gente coloca o básico. E o básico, ele saiu somente do preto, branco, cinza, e entrou naqueles tons terroços também, que vai do bege, aquele tonzinho assim de rosa. Então a coleção tá muito rica, muito bonita. Então vem aí muita coisa colorida, muitos tons fortes. Exatamente, nós temos peças muito lindas, veja você. O tricô, por exemplo, que ele veio assim muito forte, tá vendo que lindo? Então ele saiu daquele tom natural, daquele tom de algodão, que aliás eu acho muito bonito. Mas ele foi feito também, olha que lindo, ele tem uma trama muito bonita. Então esse é um tom de rosa forte, como tem o tom de verde forte ou azul, mas também, pra quem é básico e tal, também tem aquele tom de algodão cru que fica muito bonito. E os corta-ventos também são uma tendência. Então esses corta-ventos, olha, eu gostaria muito de mostrar. Essa é uma marca nova que a Luz está trabalhando, que se chama Always Love. É uma peça, por exemplo, essa é um corta-vento. É uma peça super interessante, bem adequada pra Ribeirão Preto, pra nossa região, que é tão quente. Uma peça boa pra você viajar. E a Always Love, sendo nova no mercado, ela tem um preço fantástico. Esse, por exemplo, que foi feito em várias cores, ele custa 319 reais. Lelinha, olha as cores que linda. Esse é um verde, e aí a gente tem, olha, esse tom ferroso, que já é uma outra peça fazendo estilo de jaqueta, num tecido que é um nylon. Ele é muito interessante, muito diferente. E depois dessa mesma marca, Always Love, que eu repito, essa marca nova que a Luz está trabalhando, tem essa peça que é uma paca, olha, uma paca linda. O tecido é fantástico. Então, tudo isso e muito mais. Você vai encontrar a coleção nova de outono e inverno aqui na Louvre. Tudo isso Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.